Eu tô assim com o Frisco, o refresco tá risco Fri, fri, frisco é risco, frisco é refrescante Frisco é alegria, frisco todo dia Eu tô assim com o Frisco, o refresco tá risco Fri, fri, frisco é risco Frisco é aventura, é pura gostosura Frisco é prazer, vem que vem pra você também Frisco! Frisco é prazer, vem que vem prazer Frisco é prazer, vem que vem prazer A CIDADE NO BRASIL